Tua Graça Força, celebra, dançaremos Gratos por Teu amor Tua Glória nos faz cantar Por toda a terra te exalta Cantaremos glórias a Ti, Senhor É o transportar por nos perdoar Por Te conhecer Não podemos nos calar E seremos a geração que dança Por causa da Tua misericórdia E seremos a geração que canta E que celebra a Tua hora A Tua Graça A Tua Graça A Tua Graça Nos faz cantar por toda a terra te exalta Cantaremos glórias a Ti, Senhor É o transportar por nos perdoar Por Te conhecer A Tua hora, Deus A Tua Graça 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 Cenebre Por transportar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, Deus. A tua glória, Deus. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te celebramos, adeus. Adeus, adeus, adeus. Amém. Tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. Amém. 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 A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois sabe. A geração que hoje dá a vir. A geração que depois sabe. A geração que hoje dá a vir. A geração que depois sabe. A geração que hoje dá a vir. A geração que depois sabe. A geração que hoje dá a vir. Para um tempo de louvor. Para um tempo de louvor. A geração que depois dá a vir. A geração que depois dá a vir. É a minha alegria. Daquilo que Deus tem feito por mim. Gostaria muito de estar com os amados irmãos. Mas ainda tenho dificuldade de locomoção. A razão pela qual estou enviando esta mensagem. Narrando aquilo que Deus fez na minha vida durante o ano 2013. Que foi um ano de grande turbulência. E gostaria também de louvar ao meu Senhor. Com este Salmo que é da minha predileção. Salmo 103. Bendize ó minha alma ao Senhor. Bendize ó minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ó minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então amados. Confiado nesta palavra. Esta palavra de bênção. Que o salmista. Retrata ao Senhor. Senhor. Eu pude experimentar. De fato. O cuidado de Deus para com o seu povo. Como já disse. Alguns irmãos que tiveram a oportunidade de me visitar. Com o pastor Beto. E sei também que todos da diretoria. Oraram por mim. Como também os meus irmãos. Aqui vai os meus agradecimentos. Mas. Voltando um pouco ao passado. Sofri dessa invasão de bactérias. Três vezes. E cheguei até a pensar. Que tinha chegado a minha hora de partir para a eternidade. Estava confiando no meu Deus. Que guardaria. O meu espírito. Para a ressurreição final. Mas que ainda não foi a vontade dele. As orações dos irmãos. Me restituíram a saúde. Aqui estou. Já podendo. Me movimentar. Com o andador. Como os irmãos poderão ver. E enfim. As dores cessaram. Graças ao bom Deus. Então. Quero repetir. Os meus sinceros agradecimentos. A toda a organização. Da igreja cristã da família. E aos amados que tiveram. Cuidado de orar por mim. Ao nosso Deus. Obrigado. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém.